Fala meus queridos e queridas do oitavo ano, tudo bem, tudo tranquilo, na mais absoluta tranquilidade e paz? Espero que todos estejam muito bem, se cuidando, cuidando aí de suas famílias, né? Saudade de todos, logo logo a gente vai estar junto aí, se Deus quiser. Queridos, cuidando da parte que nos interessa nesse momento, agora, da nossa matemática, agora a gente vai trabalhar, meus queridos, o módulo 25, que fala sobre o comprimento da circunferência e a área do círculo. Comprimento, circunferência e área do círculo. Circunferência e círculo, muita gente tem ideia de que seja a mesma coisa, mas vocês já viram que existe uma diferença de um para o outro. Quando nós falamos de circunferência, a gente está falando, falando isso, uma circunferência perfeita aqui, não é? Estamos falando só da linha, só do contorno da figura, tá? Quando a gente fala área do círculo, ou círculo, na verdade, por isso que a gente calcula o comprimento de um e a área do outro, mas eu vou já falar isso novamente. Circunferência é essa linha, tá? É o contorno. Círculo é todo o interior, tá bom? Círculo é todo o interior da figura. Essa é a diferença básica de circunferência para círculo. Por isso que a gente calcula o comprimento da circunferência, ou seja, a gente calcula essa linha aqui, o tamanho dessa linha, como se a gente quebrasse aqui, cortasse, esticasse e conseguisse medir com uma régua, tá? Então, o comprimento. E a área do círculo, a gente calcula todo o seu interior, tá? É uma medida de superfície, beleza? Mas é já que a gente volta nisso novamente. Vamos apenas relembrar e aprender uma simbologia nova. Vamos lá. Relembrar o quê? As partes da circunferência do círculo. Nós temos o centro, pontinho bem do meio, né? Como o próprio nome já fala, né? Tem esse pontinho aqui no meio, ó. Esse cara é o centro da circunferência, né? Esse ponto aqui, ó. Vou chamar ele de ó, que geralmente é dado pela letra ó, tá? Chamando ele de ó. Centro ó. Nós temos o raio. O raio é um segmento de reta que vai do centro a uma extremidade da circunferência. Ele sempre vai do centro a uma extremidade da circunferência, beleza? E o diâmetro, o diâmetro ele vai de uma ponta a outra, de uma extremidade a outra. E sempre passando pelo meio, tá? Então o diâmetro ele vai de uma ponta a outra, passando pelo meio, tá? Matematicamente falando, nós temos que o raio, quer dizer, o diâmetro, vamos chamar de D, ele vai ser igual a duas vezes o raio. Ou seja, faz de conta que o meu raio seja 5 centímetros. O meu diâmetro vai valer 10, tá? Olha aqui, eu fiz essa linha aqui, esse segmento de reta, para representar o diâmetro. Então aqui, ó, é raio. Aqui, ó, também é raio. Aí eu tenho dois raios aí nesse segmento de reta. Eu acho que nós temos infinitos restos. Se a gente fosse traçar todos os restos dessa circunferência, a gente ia passar o dia todo aqui, né? Mas enfim, só para que vocês entendam, o diâmetro ele vale duas vezes o raio, tá? E o raio é a metade do diâmetro. Então, faz de conta que, imagina o seguinte, se o meu raio é 5 centímetros e ele é a metade do diâmetro, o meu diâmetro vale 10. Beleza? Tranquilo? Show de bola? Espero ter ficado entendido aqui, só para a gente relembrar um pouco essa parte. Queridos, a gente vai falar muito sobre esse cara aqui, ó, sobre o número pi, letrinha grega, que parece uma mesa desenhada, né? Parece uma mesinha. Aí na sua postila tem, bem bonitinho aí, ó, tá? Dois tracinhos e outro traço por cima, parece uma mesa. Chama-se pi, letra pi. O que é essa letra pi? Ela aparece aqui, ó, quando a gente fala de circunferência e círculo, ela sempre vai aparecer, tá? O que é o pi? É a razão entre o comprimento da circunferência e o seu diâmetro. Razão, já estudamos, razão é divisão. Então, quando a gente fala de razão, a gente está falando de uma divisão. Então, matematicamente falando, o pi, ele é o comprimento dividido pelo diâmetro. Essa é a letra pi, esse é o valor de pi. Eu pego o comprimento da circunferência e divido pelo diâmetro, tá? Sempre vai dar esse valor aqui, ó. Não é um valor exato, ó. Ele vale aproximadamente 3,14. O valor de pi é um número irracional, ou seja, ele é um número infinito que os números depois da vírgula, eles não têm uma ordem correta. Então, aproxima-se para que facilite o estudo. Então, a gente vai utilizar ele valendo 3,14. Em alguns exercícios, o autor coloca, considere pi igual a 3. Em outros, considere pi igual a 3,1. Mas, geralmente, trabalhamos com duas casas decimais, tá? Então, 3,14 ou 3,1 ou 3. Tudo vai depender do que o autor da questão, do enunciado da questão, tá? Do modo que ele apresenta para você, beleza? Então, vamos lá. Esse é o valor de pi. O valor de pi que a gente vai utilizar para calcular o comprimento e a área da circunferência. Professor, mas vem cá, o valor de pi vai ser sempre 3,14? Sempre. Não importa o tamanho da circunferência. Se eu tenho uma circunferência do tamanho de Imperatriz, ou uma circunferência que caiba na palma da minha mão, Então, se eu pegar o comprimento e dividir pelo diâmetro, o valor vai dar aproximadamente, vai dar aproximadamente não, vai dar igual ao valor de pi, que é aproximadamente 3,14. Beleza? Não importa o tamanho, tá? Se você pegar o comprimento daquela circunferência e dividir pelo diâmetro, você terá 3,14. Você terá o famoso pi. Beleza? Mas vamos para cá. Comprimento da circunferência e área do círculo. Existem duas fórmulas matemáticas que a gente utiliza para calcular o comprimento da circunferência e a área do círculo, tá? Para calcular o comprimento da circunferência, meus queridos, olha só. Tenho essa aqui, ó. 2 vezes o valor de pi, comprimento, repito, comprimento da circunferência é igual a 2 vezes o valor de pi, vezes o raio da circunferência. Ou também pode ser comprimento igual a diâmetro vezes o pi. Gente, isso é a mesma coisa disso. Por quê? Eu acabei de falar para vocês que o diâmetro, ele é o dobro do raio. A ordem dos fatores não altera o produto, né? Então, se eu faço isso aqui, ó. Troco o pi com o r de lugar. 2 r pi. 2 vezes r vezes pi. 2 r, 2 vezes o raio, é o famoso diâmetro. Diâmetro. Tá? Por isso que a gente pode utilizar essa fórmula ou essa fórmula. Porque, às vezes, nas questões, ele coloca o valor do raio ou ele dá o valor do diâmetro. Tá? É só para que você entenda o porquê das duas fórmulas. Na verdade, são duas fórmulas, mas que significam a mesma coisa. Tá? 2 pi r. O meio aí, ó. 2 pi r. Olha o nome aí, ó. Pi r. Tem muita gente que se chama pi r, né? Pi r. 2 pi r. Eu tenho 2 pi r aqui na questão. Ou diâmetro vezes o valor de pi. Beleza? E a área do círculo? Repito. Quando a gente calcula o comprimento da circunferência, meus queridos, estamos calculando só essa linha tracejada aqui, ó. Só essa linha tracejada aqui, ó. Tá? E o comprimento da circunferência, as unidades que você vai usar, depende do raio. Mas quando a gente fala de comprimento, a gente está falando de metro, de centímetro, de milímetro, de decímetro, de quilômetro e por aí vai. Vai depender do raio dado na questão, tá? Tem uns exemplos aqui, a gente vai já chegar lá. Quando a gente fala área do círculo, meus queridos e queridas, a gente calcula, repetindo pra você, a gente calcula toda essa partezinha aqui de dentro, ó. A gente calcula todo o interior, a gente calcula a superfície do círculo. Beleza? Mas vamos lá. Como é que a gente calcula a área de um círculo, professor? πr. Agora aqui eu só tenho πr elevado ao quadrado, tá? É o valor de π vezes o raio da questão, né, do nosso círculo, elevado ao quadrado. Muito simples, tá? Só que o r também é raio. Então a gente vai utilizar o raio pra praticamente tudo, né? A gente precisa conhecer o raio. Beleza? Vamos lá. Eu coloquei dois exemplos aqui, bem práticos. Coloquei o enunciado. Não tem na nossa postilha, tá? Só pra ficar claro a aplicação dessas duas fórmulas aí. Calcule a área do círculo e o comprimento da circunferência. Letra A. O meu raio é 4 centímetros. O meu raio é 4 centímetros. Então vamos primeiro calcular o comprimento da circunferência. Vamos lá. Vem comigo aqui, ó. Comprimento. Como ele me deu o raio, eu vou utilizar 2πr, né? 2 vezes o valor de π vezes o valor do raio. 2 vezes o valor de π vezes o valor do raio. Então, meus queridos, olha só. Comprimento 2 vezes. Vamos considerar o π valendo 3,14, tá? Eu não coloquei o enunciado, mas podemos considerar aqui, ó. π 3,14 vezes o raio da questão, que é 4 centímetros. Comprimento da circunferência. 2 vezes 3,14. 6,28 vezes 4. Comprimento da circunferência. 6,28 vezes 4. Eu já fiz as minhas continhas aqui, ó. Dá 25,12. O quê? Meu raio está em centímetros, então meu comprimento é em centímetros. Não esqueça de colocar a unidade, tá, gente? É importante, tá? Vamos lá. Comprimento, ok. Vamos para a área. Fazer a área de vermelho aqui, ó. Área da circunferência agora é Upr, né? O Pr, que está elevado ao quadrado. Detalhe, quem está elevado ao quadrado é o raio. O valor de π não está. Se o valor de π estivesse elevado ao quadrado também, ele estaria associado. Estaria entre parênteses, tá? Mas como não está, é só o raio. Beleza? A área é igual a 3,14, que é π. O meu raio é 4, que está elevado ao quadrado. Beleza? Vamos lá. A área é igual a 3,14 vezes... 4 ao quadrado é 4 vezes 2, não é isso? Não. Cuidado. Potência. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que é 16. Como eu já fiz as minhas pontinhas aqui, ó. 3,14 vezes 16 dá exatamente 50,24. O quê? Qual a unidade? O meu raio está em centímetros. Como nós estamos falando de área, aproximadamente 50,24 centímetros quadrados. Beleza? Muito simples, né? Vamos lá. Letra B. Agora, meus queridos e queridas, eu dei o diâmetro. O diâmetro é 10 centímetros, tá? Como eu falei para vocês, que para calcular o comprimento, as duas fórmulas, elas querem dizer a mesma coisa, tá? Se a gente aplicar aqui, ó, o comprimento é igual, ó, D vezes π, a gente já não precisa fazer essa divisão aí, né? Porque a gente sabe que o diâmetro, ele é o dobro do raio, né? Ou seja, se o diâmetro é 10, significa que o meu raio vale 5, porque o raio é a metade do diâmetro, tá? Então, vamos aplicar logo aqui, ó. C igual a C igual a D vezes o valor de π, certo? Comprimento, vou botar para cá. O valor do diâmetro, 10 ou 10 vezes o valor de π, a gente está utilizando 3,14. 3,14 vezes 10, comprimento da circunferência, é igual a vírgula andando uma casa para lá, fazendo a multiplicação, 31,4 centímetros. Esse é o comprimento da nossa circunferência. E a área, aplicando a formulazinha da área, a área é igual ao π vezes R ao quadrado. A área, o nosso valor de π, 3,14. O nosso raio, meus queridos, eu dei o valor do diâmetro. Se o diâmetro é 10, o meu raio é 5 centímetros. Porque o diâmetro, ele é o dobro do raio, não esqueça disso. O meu raio é 5, que está elevado ao quadrado. 5 ao quadrado é 25. Área, 3,14 vezes 25. Logo, o valor da área, 25 vezes 3,14, nós temos 78,5. Ou 78,50, tá? Não tem problema. Centímetros quadrados. 78,5 ou 78,50. Que é o resultado da multiplicação. Mas esse zero lá do fim, você pode excluir. Show? Beleza? Queridos, muito simples, né? Temos ainda algumas coisas para comentar, mas isso fica para o próximo vídeo. Tá bom? Espero que tenha ficado claro. Espero que todos tenham entendido a diferença de comprimento para a circunferência. Cálculo de comprimento. Cálculo de área. De comprimento para a circunferência, não. De comprimento da circunferência para a área do círculo. A diferença de círculo para a circunferência. Essa é a diferença que eu estou querendo falar, meus queridos. Espero que tenha ficado claro para vocês aí. Assista as videoaulas, no dia que é postado. Assista uma, duas, três, um milhão de vezes. Até entender. E pratique. Faça os exercícios. Beleza? Fiquem com Deus, meus queridos. Continuem se cuidando. Forte abraço e até a próxima.